De que dinossauro vamos falar hoje, hein, Marinho? Hoje vamos falar dos dinossauros voadores. Existiam dinossauros voadores? Sim, os pterossauros. E os pterossauros eram o quê? Eram uma espécie de répteis voadores. A tartaruga é um réptil. Como também as cobras. E os lagartos. E quantos tipos de pterossauros existiam? Tinha o quitasalcoátros, que era um dos maiores. Sabia que o quitasalcoátros tem asas abertas? Eram tão grandes quanto uma asa delta. Nossa! Alguns chegavam até a dimensão das asas de um pequeno avião. Por outro lado, o Almirognathus era um dinossauro minúsculo. E qual era o tamanho dele, hein? O corpo, uns 9 centímetros. Já as asas, 50 centímetros de envergadura. E o que comiam os Almirognathus, hein? Comiam insetos, como as moscas. Moscas pré-históricas, não é? Isso mesmo. Tinha também o Ceara Taquetinos. E onde viveu esse bicho? No Ceará, no Brasil. Nossa, um dinossauro brasileiro. Sim, possuía dentes afiados e chegava a pesar 25 quilos. Mais leve que um lobo, que pesa de 30 a 40 quilos. Tinha também o pteranodum. Acredita-se que era um pterossauro pescador e que mergulhava para pescar. Como faz o albatroz. Bem, amiguinhos, se gostaram deste vídeo, deem um like e se inscrevam no canal. Tchau! Tchau!